E aí meus amigos Aí ó, gostou do novo ângulo Eu terminei de fazer o molde nesse capacete ontem à noite Então eu não sei como que vai ficar Não testei ainda, eu testei no outro capacete com uma outra moto Um ângulo parecido assim Agora nesse aqui eu modifiquei também Nessa moto e nesse capacete Vamos ver como que vai ficar Espero que fique legal É, só indo agora de São Paulo Mas eu não tô saindo, ainda tô em São Paulo Vou atravessar praticamente São Paulo inteiro Vou sentido, sentido não Vou pra Tiradentes, Minas Gerais Eu vou encontrar o João Machado lá em Atibaia E se eu... Se ele não já passou, né? Eu acabei atrasando, cara Porque... Porque eu... Quando acordei Acordei hoje Meus olhos estavam inchados Um mais do que o outro Mas tava bem inchado Não é pouca coisa não Tava bem inchado E eu não sei Eu acho que... Provavelmente Alguma coisa Entrou no meu olho Ou... Sei lá o que que aconteceu Não sei o que aconteceu Mas eu acordei bem inchado Mas... É como se alguma coisa Tivesse no meu olho Não... Uma coisa Não sei lá Alguma coisa que eu passei no olho Como se eu tivesse... Sujado a mão, sabe? Com alguma coisa... Bem... Zoada E passada a mão no olho Não sei Mas tava bem ruim Aí eu acordei Tomei um banho E lavei o... O olho bem com água e sabão Aí... Aí deu uma desinchada Agora tá quase normal Só que o esquerdo Ainda não tá tão bom Ainda Mas nada que atrapalhe Minha visão Também acredito Que não seja Com o vestivite Porque o... O olho... O olho direito Também tava bem ruim E agora Já voltou ao normal Eu acho que deve ser Alguma sujeira Que entrou Eu não sei Ou algum bicho Que passou na... Algum bicho Cegal Não sei Não tem nem ideia Que aconteceu Mas aconteceu Mas tá melhorando Já e o olho... E o olho direito Já tá normal É isso aí Eu vou... Como que eu não tô levando Um notebook Pra fazer backup Das imagens Então Dessas vezes Eu vou economizar Na memória Da GoPro Fechou? Já tava acompanhando aí Hoje é Tiradentes Depois... Hoje é Tiradentes Amanhã Vamos pra Lagoa Dourada Mas vamos acampar Hoje lá em Tiradentes Hoje é... Essa viagem é... É camping Vai ser... Sem hotel É camping Tira o seu afato Falou? Abraço Bom Agora sim Tô dando saída de São Paulo Tô aqui na Dutra E vou pegar Fernão Dias Agora é... 10h44 Eita porra Tá tarde Agora é 10h44 Dando minha saída de São Paulo Previsão de umas... 3h30 Eu chegar em... Em Tiradentes E agora é pegando a Fernão Dias Sentida calorizante É isso aí meus amigos Esse... Um trecho aqui Da Fernão Dias Diz que é um dos... Mais... Foda pra passar de moto Depois a gente passa embalado Embalada a vácuo E... Vambora Tem algumas... Como dizem Algumas... Comunidades Ai de sua ser desgrata Algumas comunidades aí Pra frente Que os bandidinhos já veem de longe Mas é isso Faz parte Vamos seguir Despertando aqui Pegou... Per... Perdi a entrada Distraído Vou ter que fazer Vou ter que fazer Um turninho Um berriá Aqui Voltar alguns quilômetros Cada um né É assim mesmo É assim mesmo Quer distraído Não presta atenção Agora é... Aproveitando É 2h53 Ainda falta 121 quilômetros Faltaria menos Se eu não tivesse perdido a entrada É... Ai 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 Eu parei agora pra... Pra abastecer E... Aproveitei e comi o lanchinho Estou morrendo Estou morrendo de comer Não tomei caca da manhã É... 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 Realmente é 12... 12 e pouco né Era né Tem que comer um pouquinho né Aí... É... É... Agora... Previsão Hora de chegar lá 13 e 50 Pela parada agora Vou chegar lá Previsão 4 e 17 É o que diz o GPS Se é verdade? Eu não sei Tem que ir pra lá Em direção a Malabras Passei direto aqui Diz que ia entrar ali O que que eu tava pensando? Eu tava pensando Numa monte da besteira Aí ó Quem conhece a Cachaçaria Bucainas? Tá pra cá Ali ó Pra lá Virando direita ali Nossa Falou demais cara Na boa Falou demais Falou demais Falou demais Falou demais Chegamos 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 a Tiradentes Quem disse que a gente não chegaria né Calorzinho Entradinha Entradinha Welcome Tiradentes Você aí Bom início Se não me engano eu sou o primeiro a chegar No encontro No encontro do Tiradentes Na expedição Pão de queijo Ai 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 Pessoal tá tudo vindo ainda A pessoa não Agora não vai vir só João Douglas E Regis E André O João tá chegando Chega mais ou menos Ele tá uma hora atrás de mim Mais ou menos O Douglas e o André Vem amanhã de manhã Olha que bonitinho Oi O meu escoço Bonitinho aqui, né Pelo menos a entrada Nossa, ó Vou falar uma coisa pra vocês Sairindo ali da Fernão Dias Entrando no sentido A Lavras ali Pra vir pra Sentir daqui Tiradentes, né Você entra ali Passa por Lavras Primeiro Depois de Lavras Aí você vai sentindo ele Sant'Antonio e o Teo É... O que? Sant'Antonio e o Teo Rei Uma coisa assim E vem pra Tiradentes Sant'Antonio e o Teo Rei Porque eu acho que Um pouquinho pra mais pra trás Tiradentes Vai falar no Tiradentes Aí... Cara, a estrada é ruim demais Tá ruim, ruim, ruim Muito esburacada Demais E tem uns buracos Que eu vou falar pra vocês O negócio é outro, hein Tá uns buracos que você cai dentro, ó Tá uns buracos que a moto cabe inteira lá dentro, ó Um buraco fundo Tá uns buracos fundo Barreira sanitária Mas ninguém para É um buraco fundo E... Se o cara não tá esperto ali Dá acidente Também tem muito Muito caminhão Demais Demais a conta, sua Falando igual mineiro agora, né Falando igual mineiro, ué Tá em Minas? Tem que falar em Minas É isso Né, não? Pousada Ó, a pousada do bagulho A pousada do Breganet Ué, aqui a pousada Acho que a pousada é aqui Mas que diabo, né Eu tô lá, né Nossa, que lugar bonito, cara Apa, Maria Bonitão, hein, meu Bonitão Solável Gostei Cidade linda Olha que coisa mais linda Nossa, tá dando Umas pinicadas no pescoço Não sei se tem inseto Olha que coisa mais linda Mais cheia de graça Já é uma arquitetura Colonial Uma espécie de Não sei Colonial não Tipo Não sei não É Rococó Tipo Rococó Ai, eu lembro de alguma coisa Rococó Rococó Acho que é um estilo, né Sei lá De design Sei lá Barroco, cara Não sei que diabo Que isso aqui Mas é bem Não chega a ser colonial Não, acho Não é Mas é muito Bonita Libertas Tiradentes Muito bonito Nossa, eu tô Suando Muito bonito Armazém Pousada 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 tem bastante Museu de moto aqui Fechado Tem museu de moto Meus amigos Eu não marquei onde que eu vou Porque eu tenho que esperar o Tem que esperar o João Porque a gente vai acampar, entendeu? A gente tem que decidir onde que a gente vai acampar Não tem que esperar ele Eu vou Vou ficar em algum lugar aí, ué Olha o trilhinho do trem Estração Estação Tiradentes Eu acho que eu vou Eu vou até ali na frente Qualquer coisa eu volto Vou tomar uma cerveja E esperar o jogo Uma cerveja Nossa Caiado Muito bonito O que que vocês acharam De Tiradentes Muito bonito, né? Chegamos ao destino Muito bonito Isso aqui é a praça Eu acho que eu vou voltar Para aquele lugar ali que estava Estava bonito Lá não estava Charmoso O lugar Tomar um O suco O suco de açaí O suco de açaí Vou lá Vamos lá Que ali fica É bom Que fica bem na entradinha Assim E dá pra ver O João chegando Na estação Está aqui ali Aqui, vache Pode parar aqui? Pode parar aqui? É, meus amigos Olha a estação ali De estação do trem Vamos ali Para vocês verem Estação do trem Depois a gente Vamos dar uma visitadinha ali Olha a estação do trem Cheio de bola, né? Meus amigos Agora vamos tomar uma serva Vamos tomar uma serva Vamos tirar essa roupa Que está calor demais É isso aí, meus amigos Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram Dá aquele like E tudo o resto Que eu sempre esqueço O que é Ah, se não for inscrito Se inscreva Ó Eu conheço a música E Comentei o que você achou Dessa cidade Agora vou esperar o João E tomar um cerveja Abraço Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL